Ai caraca, acabou que o meu carro deu perda total, olha essa fumaça que tá saindo dele Nossa, que negócio estranho, tá com cheiro de comida Parece que as vezes tem um cheiro de balacine Ai aqui nesse lado tá com cheiro de doritos e no meio tá com cheiro de chocolate Ai que doideira, eu não faço ideia do que tá acontecendo Quer saber? Eu vou ligar pro meu mecânico, quero dizer, pra minha mecânica né Que é a Ravena Bruxinha do Maurício Moura Galera, olha só que loucura, parece que o Mutano acabou perdendo o seu carro Porque ele deu perda total né E ele acabou saindo essa fumaça maluca que ele mostrou pra gente Mas eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje nós vamos colecionar as Ravenas de comidas Então isso vai ser muito legal e eu acho que tem alguma coisa a ver com o cheiro que ele sentiu ali na fumaça do carro Então bora ver o que ele vai fazer, se ele vai chamar a mecânica ou sei lá Alô? Alô? Oi Ravena, tudo bem? Oi, oi Mutano, tudo bem? Ah, melhor agora né minha linda E aí, como é que você tá? Você tá trabalhando muito como mecânica? Muito! Que isso, os carros dessa cidade não param de quebrar, sei não Ah, e falando em carros quebrados, o meu tá muito quebrado e eu tô aqui na delegacia da Zona Oeste Você pode vir aqui me ajudar? Caraca, sério? O que você fez? Ah, eu sempre soube que você dirige muito mal Ah, eu não dirijo mal, eu só apertei a embreagem e do nada ele morreu e não ligou mais Ué? Ah, faz assim, me espera aí que eu já tô chegando Tá bom minha linda, um beijo, vem com Deus, hein? Ai, ai, tomara que ela não demore muito Ai, ai, deixa eu ir lá ajudar o Mutano, né? Ai, ele só me dá trabalho, sorte que ele é gatinho Porque senão eu não ia ajudar ele E hoje eu tô de bom humor também Então vamos lá ver o que aconteceu com o carro dele Muito estranho, o carro de todo mundo tá quebrando nessa cidade O que será que tá acontecendo? Ou será que os meninos tá caindo no meu encanto E não para de me ligar inventando historinha Bora, deixa eu ir pra lá Eita, Priula, parece que o caldo engrossou Ai, essa Ravena não chega aqui Anda logo, bruxinha do Maurício Você tá demorando pra catar pimbas, meu Ah, que isso? Ravena, você já chegou batendo Tá tudo bem, Ravena? O que que houve? O que que houve? Não, tudo bem, bobinha Que eu gosto de adrenalina Você gosta de adrenalina e por isso amassou todo o seu carro Ah, ela não é a minha Eu peguei emprestada de uma amiga que eu não gosto dela E eu fiz isso de propósito Mas deixa de blá 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 Vamos ver o que aconteceu com o teu carro Que eu não tô aqui pra brincadeira, hein Eita, tá bom, Ravena Olha só, tá saindo essa fumaça colorida com gosto de comida E ele não liga mais, ó Peraí, deixa eu ver Ah! Desculpa Ai, peraí, eu vou tentar consertar Aqui, ó Ai, pera, vai Eita, Priula Dá um... Aqui, peraí Caramba Que fumaceira, hein Cuidado com essa fumaça Eu não sei o que ela pode fazer Credo, que fumaça... Que cheiro é esse? Eita, o que que tá... Peraí, peraí Ai, eu tô ficando sem ar O que? Ah, droga, calma, calma, Ravena, calma Calma, levanta, levanta, levanta Levanta, Ravena Sai daqui, sai daqui Sai de perto da fumaça, Ravena Eu tô com o nariz tampado Cuidado, cuidado Ravena, calma, eu vou chamar o médico Ai, droga, o que que aconteceu com ela? Eita, Priula, galera O que será que houve? Parece que a fumaça afetou a bruxinha Ai, caramba Alguém ajuda Alguém... O que que houve com a Ravena? O que é isso? Olha só o que a fumaça do seu carro fez comigo, Mutano Olha isso Você virou a Ravena secreta de Doritos Caramba, olha isso Que da hora Nossa Olha aqui, vem aqui perto de mim Vem pertinho, vem pertinho Por quê? Dá um cheirinho Eu tô cheirando Doritos Porque isso deve ser alguma doença que você pegou Não, e fora que Doritos tem cheiro de chulé, né Eu não quero ficar com cheiro de chulé, não Ai, é verdade E o culpado é o seu carro Tem alguém de errado nele Não, não, bruxinha Ah Que isso? Vai que o seu carro infecta todas as pessoas Isso não pode acontecer, né Ai, mas que droga Tá, então eu vou te levar pro hospital Vem, bruxinha, entra no carro Eu vou te levar pro hospital Só porque você nesse estado não tá apta a dirigir, não Eu vou te levar Isso aí Eu tenho cuidado com o carro da minha melhor amiga Mas você falou que era de um estranho É por isso que você bateu? Ai, caramba Abre o portãozinho Pode bater Tá, então vambora Vamos pro hospital Eu sabotei o veículo daquele Mutano E agora ele deve estar virando comidinhas por aí Eu sou o Pennywise O palhaço dançarino E você vai flutuar também Vai flutuar também Vai flutuar também Vai flutuar, vai flutuar também E o Mutano vai virar alimentício Assim que ele virar um Doritos Fini ou MM Eu vou comer ele todinho Tamo chegando, Ravena Ai, graças a Deus Porque, olha Parece que eu não tô me sentindo muito bem não E tô começando a passar mal Minha barriga tá doendo muito Parece que Sabe quando você come muito açúcar E aí você fica se sentindo muito mal? Ai, eu vou entrar correndo Calma, calma Ai, chama o médico Médico, médico Eu preciso de algum médico A minha amiga tá passando mal Ela virou um Doritos Tá, deita aí Deita na maca Deita na maca Médico, algum médico? Droga, esses hospitais públicos são muito ruins Eu preciso da ajuda do Gabriel Monteiro Por favor, Gabriel Monteiro Vai na sala de alguém Porque eles devem estar dormindo Em horário de plantão Ai, droga Bruxinha Como é que você tá se sentindo? Você tá se sentindo melhor? Eu tô me sentindo muito mal Ai, minha barriga Ai, 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 ai Ai, pera Vou cuidar Ai, bruxinha Que isso? Uou Ela virou a bruxinha do Fini Que isso? Foi toda Porque a minha barriga tava doendo Sempre que eu como muito açúcar Eu fico assim Nossa E olha pra mim Eu virei um Fini Olha, e a tua capa é de Fini De beijinho Dia especial das crianças Nossa, que doideira Ravena Ai, essa doença tá se agravando cada vez mais E você tá virando a bruxinha alimentícia Cassida Becker Eu não tô gostando disso, viu? Tá Bom, eu não sei o que mais a gente pode fazer pra tentar te curar Eu só... Já sei, já sei, já sei Eu tô sentindo aqui... Calma aí Recebeu uma mensagem? Calma aí Alô? Oi, Mutano Seu vagabundo Aqui é o Pennywise O palhaço dançarino E eu Joguei essa maldição no seu carro Você agora deve estar todo delicioso, né? Pennywise, e seu maldito? A sua maldição não afetou a minha Afetou a minha amiga, Ravena Ah, 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 ah Droga Eu devo ter errado nos cálculos Droga A única forma de você Cessar a maldição É me derrotando de uma vez por todas Ai, quer saber? Eu vou rastrear a localização do seu celular E eu vou aí acabar contigo, seu vagabundo Nunca Cala a boca, praga Ravena, eu descobri quem foi o responsável por tudo isso Vamos atrás dele Eu vi todo, eu tô muito zangada Corre, eu não quero acabar com ele Vamos lá, Nesgur Olha, pelo menos agora Eu tô cheirando assim É, pelo menos agora você tá cheirando a doce Vamos lá no esgoto agora Que eu vou ter que derrotar esse Pennywise De uma vez por todas pra curar você Vambora Bora, bora Beleza, Ravena, chegamos, chegamos Ai, que bom, peraí, peraí, para cá Para, para Que isso, Ravena, que remidinha Tá, olha, chegamos Ai, amiga, peraí, peraí Ai, ai Eu tô ficando com tortura Mentira, calma Vou te fazer a respiração boca a boca Ai, que isso? Nossa Nossa, você virou a Ravena mais incrível do mundo A Ravena de M&M Não, eu não gostei Eu não gosto de chocolate Eu amo chocolate Tem um M&M bem Aqui, o Pennywise Eu vou maldiçoar você Nunca, Pennywise Toma Mata ele, bruxinha Vai, bruxinha do Maurício Maurício mora, é Deus Vai, acabe com ele Toma Viva o Maurício Vai, derrota o pênis Vou tomar Pennywise Toma Tamo a ver mais Matamos ele, bruxinha Matamos ele, bruxinha Ai, agora O que vai acontecer comigo? Será que Peraí Parece que Eu não estou sentindo mais dores E parece que Eu estou começando a me sentir melhor Ai, graças a Deus Eu não aguentava mais Eu odeio chocolates Aleluia, bruxinha Poxa, Mutano Muito obrigada por ter me ajudado Você foi o culpado, na verdade Porque você quebrou seu carro E aí no final eu fiquei assim Mas você me ajudou Então muito obrigada Vou te dar um beijinho agora Mentira Tchau Tchau, Ravena Galera, essa aventura foi super divertida E muito legal Eu espero que vocês estejam mostrando Esses vídeos de comidas Aqui com os personagens mais icônicos Do canal Brick Games E lembre-se Tem três vídeos todos os dias Aqui pra vocês se divertirem pra caramba Então não perde Tamo junto e até a próxima Tchau